Vou tentar tirar e deixar ele lá Acho que esse macarrão não é muito bom E temos mais quatro tentativas aqui Ou será que o buraco é muito grande? Vou colocar dois macarrão agora Se não der certo, eu ajeitei na cidade Está a 6,7 km daqui Vou pegar uma chave L13 Para tentar tirar o escapamento Tirar a roda, levar lá Fazer o conserto dela E trazer ela de volta Agora tem que dar Ou não dar Não sei se deu certo isso aqui Não deu certo Isso é mole assim mesmo? Vou tentar encher o pneu com essa uma ali Parece que só uma que ficou dentro E daí vamos lá na cidade Vamos ver se vai aguentar ar ali dentro Então aí ó Chegando a caixa de 30 litros É assim Aí voltamos lá na cidade Vamos ver se eu tenho um borracheiro É também se eu não vão querer mexer em cima Eu tenho que tirar o escapamento E agora eu tenho que poder fazer 11h40 Tenho 6 km para chegar até a cidade E para achar um borracheiro Antes do meio-dia Porque geralmente fecha tudo meio-dia E hoje é sábado E aí não sei se vai ter um borracheiro Sábado à tarde Tomara que encontre Quase chegando na cidade de novo Agora Borracharia Passei na primeira borracharia O cara não tinha chaves para tirar o escapamento Precisa de uma chave L 12 ou 13 Agora vamos lá na outra Diz que daí talvez o cara tenha Mas já comprei os pães franceses aí O famoso cacetinho aqui do Rio Grande do Sul Essa daqui é outra borracharia Mas que ninguém atende Então vamos lá comprar uns macarrão Naquela outra borracharia E daí Seguimos com os macarrões E se der problema A gente vai arrumando na estrada Mas para poder Passar raiva tem que estar com o estômago cheio Senão está com fogo na moto Então vamos almoçar no restaurante por aqui Porque é um pouco mais prático E a gente também já não está com muito tempo Então só passar lá Comer É comprar os macarrões Então comprei aqui desse senhor Cinco macarrão Dez pila E assim estou Digamos que com aqueles dois que sobraram Mais os cinco Eu tenho sete chances De Me dar bem Nesses furos aí Agora vamos comer alguma coisa Depois voltamos para a estrada Para ver se vão se incomodar Ele diz que aquele que eu coloquei ali Está legal Que eu não vou me incomodar Mas vamos ver Ele falou que tinha um restaurante aqui nessa esquina Mas não vi nada Vamos lá embaixo no outro Aquele ali era o prato da patroa Come bem ela E esse aqui é o meu É Lasanha Arroz, feijão Bife Batata frita E linguiça Almoçados Bora Foi um oferecimento do Paulo César e da Veroni Então valeu aí Paulo César e Veroni Um abração para vocês Agora vamos de volta para a estrada Vamos ver se vai Vai longe esse remendo ali Voltamos onde for o pé O pneu agora Começamos a prosseguir de novo Avançar no caminho O borracheiro diz que levou 3 horas Para fazer Esse caminho aqui 44 km Vamos ver quanto tempo faz de moto A gente saiu 1h15 de São José dos Ausentos E essa estrada está desmontando a moto já Nunca tinha sido mexido Desde que veio da fábrica Chegou a soltar a porta E ali atrás tinha um veado no meio da estrada Um veado campeiro Desses de 4 patas Olha só que lugar top para acampar aqui Tudo sem cerca Só entrar, escolher o lugarzinho Montar a barraca E um abraço Essa estradinha aqui é uma beleza Para baixar a comida Ainda mais nessa moto Que não tem suspensão Pneu vazio Perfeito Cadê o macarrão? Saiu o macarrão Que o tio disse Que vai dar certo Vai, confia em mim Não deu certo Mas eu já sabia Agora temos aqui Cartelinha de macarrão Que eu comprei dele lá Uma coisa que A gente não tinha antes Era um meio de segurar o macarrão lá Então isso aqui vai fazer Com que o macarrão fique E quando eu traga Ele não saia para fora Porque agora vai dar certo Isso A ferramenta que o tizinho da borracharia tinha Ele tinha um dispositivo aqui Para tu segurar ele Para não deixar o macarrão sair Então agora eu acho que vai dar liga E esse aqui é bem mais Mais duro A cola Aquele outro já saia tudo na mão Agora vai dar liga Olha aí Vai dar uma giradinha Agora Eu seguro A chave ali E trago a escada para fora E o macarrão fica lá dentro Agora ficou perfeito Dez Até quando eu não sei Agora o jeito é encher Vou colocar 30 libras O pneu é indicado 33 30 acho que está bom E vamos ver até onde vai O macarrão ficou bem colocadinho Nem vou cortar ele Deixar ele Até porque para pegar uma faca aqui Vai ser meio complicado Só com 20 libras Tchau Tchau Tchau